Já faz tempo, é hora de voltar Pare um pouco pra raciocinar O tempo foi, você nem se lembra Qual foi a última vida Qual será então o nosso destino É hora de encontrar outro caminho Que fale mais sobre felicidade Esqueça um pouco da maldade Que brotou em nossos corações E que secou as nossas emoções Então perdemos a capacidade De ver o que é realidade Então me diz você que sabe tanto Qual a razão de todo esse encanto Que hoje passa na humanidade Se é mentira ou verdade E que ainda temos a última chance De reviver o que vivemos antes Saber viver com mais simplicidade Ser mais humana a humanidade Então me diz você que sabe tanto Qual a razão de todo esse encanto Que hoje passa na humanidade Se é mentira ou verdade Que ainda temos a última chance De reviver o que vivemos antes Saber viver com mais simplicidade Ser mais humana a humanidade O nosso verdadeiro estado natural É de energia De massa cósmica Pura, limpa e perfeita Feita pelo verdadeiro Deus Que é uma energia Habitante do primeiro mundo Mundo racional Então vão saber Na cultura racional Como é que viemos parar aqui Fora do nosso estado natural E por estar fora do nosso estado natural Perdemos o direito de viver E por isso somos destruídos Pelo sofrimento e pela morte Agora Na cultura racional Vão conhecer Como todos Poderão voltar ao seu estado natural A cultura racional A cultura racional Faz uma revelação Muito linda Muito importante É a cultura Maior do mundo E a energia racional Elimina todos os males Feitos pela energia Elétrica e magnética Então todos conhecendo Como saíram daqui E vieram parar aqui E sabendo como voltar ao seu estado natural E sabendo porque Que não tem o direito de viver aqui na matéria Todos vão querer voltar ao seu estado natural Porque no seu estado natural A vida é eterna Para os corpos serem de energia Tá bom? Salve!